o campeonato piauiense começou e para variar o torcedor piauiense tem que ser o protagonista olha aí que o torcedor já aprontou logo na estreia do campeonato piauiense o torcedor aí você já sabe onde anjos narradores está na área e vamos para a temporada 2023 porque campeonato piauiense começou o vídeo que o primeiro resumão de 2023 também começou então já que você já está aqui aproveita deixa o like aí se inscreve no canal e claro ativa o sininho de notificação também segue a gente nas redes sociais vai aparecer aqui meu instagram beleza agora você deixou seu like se inscreveu no canal então acorda aí editor bora vinheta recebeu no chute no travessão recebeu de cruzamento do que de cabeça aí você já sabe torcedor aí você já sabe torcedor bobeira show de bola show de bola já falamos de copa do nordeste já começou já estreou muito mal já foi eliminada o vídeo está aqui no card aí você vai ver aí já tem um vídeo disponível que foi o autos né então vamos falar apenas de copinha e de campeonato piauiense né para esse resumão vamos começar falando da copinha copinha temos dois representantes temos o picos e o fluminense o picos estreou na copinha enfrentando o atlético paranaense e pegou uma bela de uma goleada isso sim primeiro tempo só deu o atlético só deu o furacão o furacão vai ser por 4 a 0 e o picos conseguiu ainda reagir no segundo tempo diminuindo o placar o gol foi de caio o gol também se você quiser ver o gol está impunível nos shots aqui do canal beleza o fluminense enfrentou o oeste todo mundo achava que o fluminense venceu o oeste né era favorito inclusive nas enquêtes que a gente vê aí nas redes sociais o fluminense era favorito contra o oeste mas deu o oeste e o oeste venceu o fluminense por 1 a 0 na segunda rodada o picos venceu o barretos gol de lenilson o gol também está aqui nos shots aqui do canal da copinha das equipes piauiense o picos venceu o barretos por 1 a 0 já o fluminense jogou ontem né no sábado contra o internacional e até chegou a empatar mas o internacional venceu a partida por 3 a 1 o gol do fluminense foi de gustavo bom o picos joga na terceira rodada contra o sombento lá no dia 9 na segunda-feira já o rosário central recebe o fluminense do piauí né o jogo vai ser dia 11 na quarta-feira encerrando aí para o fluminense que o fluminense já está eliminado né já perdeu os dois jogos na terceira rodada vai só cumprir rodada mesmo aí na fase de grupo da copinha já o picos ainda tem chance muito clara de se classificar para a próxima fase da copinha beleza agora vamos de campeonato do piauiense porque o campeonato do piauiense começou e começou daquele jeito com expulsão, torcedor sendo destaque na partida sem ao menos jogar é, torcedor piauiense é demais bom, vamos começar falando do jogo entre comercial e fluminense que se enfrentaram no sábado o primeiro jogo do campeonato do piauiense, a estreia do piauiense foi entre comercial e bode contra o vaqueiro Belchior o fluminense venceu a partida por 1x0 gol de janeudo de pênalti perder nosso intervalo, tem gol, tem tudo tem janeudo partindo vai mascando, bateu tá fazendo o que, torcedor? o próximo jogo aí serão ainda da primeira rodada na quarta-feira Floriçabá enfrentará o Autos e o Parnaíba recebe o 4 de julho o River estará de folga porque o Ferrão, o ferroviário, ele acabou desistindo semanas antes do campeonato começar e já levou uma punição e ficará dois anos sem jogar uma competição é, e com isso as rodadas aí que, como foi muito em cima da hora, não deu pra mudar aí, não deu pra colocar outro time até tentar, aí o Pix tentou entrar, mas a federação não autorizou e aí os seus adversários, né, que enfrentariam o ferroviário terão folgas nas rodadas que seriam as partidas entre eles, beleza? é, agora vamos explicar como vai ser o campeonato do piauiense em 2023 bora lá! bom, o campeonato do piauiense já começou e começou no dia 7 de janeiro e é pra correr até o dia 8 de abril sem interferência de nada pra ser, nessa data, o encerramento do campeonato piauiense bom, o campeonato piauiense é dividido em 3 fases, né a primeira fase é a fase classificatória que é a dos pontos corridos teremos ida e volta, serão 14 rodadas e avançam os 4 melhores colocados, né o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto avançam para a segunda fase que seria a semifinal semifinal que teremos ida e volta e os confrontos seriam assim o primeiro colocado contra o quarto colocado e o segundo colocado contra o terceiro colocado já a terceira fase seria a final, né e a grande final seria com dois jogos ida e volta mais detalhes? vamos lá, vamos começar com as vagas disponíveis do campeonato piauiense bom, a primeira vaga disponível seria a vaga do pré-nordestão, né a pré-eliminada da Copa do Nordeste que seria o melhor ranqueado do futebol piauiense no ranking da CBF o vice-campeão terá duas vagas, né uma para a Copa do Brasil e outra para a Série D de 2024 bom, o campeão terá a vaga disponível para a Copa do Brasil Copa do Nordeste e Série D de 2024 o time que tiver melhor colocação tem vantagem do empate, né nas semifinais ou seja, o primeiro e o segundo colocado com certeza tem vantagem aí do empate contra os seus adversários aí, né então os times vão ter que lutar bastante para chegar nas duas primeiras posições, hein que vão ter vantagem aí com certeza nas semifinais bom, o rebaixamento, graças ao Ferrão, né vai ter só um time que será rebaixado, né o Ferrão abriu essa vaga aí, né então teremos só um time que será rebaixado aí ou seja, o pior colocado da primeira fase será o rebaixado bom, as equipes são as tradicionais, né todas as equipes têm título piauiense agora, né graças ao Fluminense conquistou seu primeiro título ano passado que é o atual campeão piauiense então o 4 de julho estará aí na competição ele que é quatro vezes campeão piauiense o Altos também, o Jacaré, tem três títulos piauiense comercial, Coriçabá, Fluminense todos têm um título piauiense o Parnaíba tem 13 títulos e o River tem 31 títulos o maior campeão do Piauí daí os estádios que ocorrerão no campeão piauiense será aí o Teresina teremos os dois, né o Lindolfo Monteiro e o Albertão em Parnaíba Pedro Alelap e o Verdinho e Piripiri Arena Itacoatiara em campo o maior Deus Dete de Melo Floriano Tibério Nunes Pedro II é a novidade a Arena do Guerreiro que vai ser terá o mando de campo do Fluminense e para finalizar os destaques aí alguns destaques do campeonato piauiense Nixon, o atacante aquele que jogou no Flamengo será o grande reforço aí do time do Parnaíba para essa temporada além dele também o técnico Eduard que ano passado jogou foi jogador atacante do Fluminense e este ano será o técnico do Fluminense o Vaqueiro Belchior além dos velhos conhecidos como Jumar Bahia e os demais jogadores aí conhecidos não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal eu fico por aqui esse foi o primeiro resumão da temporada fui!